A historinha da semana é a historinha do gato xadrez, de Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez, caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul, levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho, entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo, esqueceu de comer e ficou magrelo. Era uma vez um gato verde, ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido, brincava com os amigos, era muito divertido. Era uma vez um gato laranja, ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom, olhou para a gatinha e fez ron, ron. Era uma vez um gato rosa, comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto, era teimoso e foi brincar com o espeto. Era uma vez um gato branco, era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez.